Deixa a vadear Deixa a vadear Deixa a vadear Deixa a vadear Vou vadear Vou vadear Vou vadear Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar O negro tá vadiando, deixa o negro vadiar Deixa vadiar, deixa vadiar Deixa vadiar, 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 deixa vadiar Deixa vadiar Não tem nada mais valioso que a capoeira Não tem, não tem meu camarada Vadiou, vem pra cá Vadiar